Tinha conseguido lavar os pratos, aí quando eu inventei de passar um pano aqui, ela começou a chorar. Aí eu nem vou terminar tudo, porque vou ver se ela toma o leite e vai dormir para me terminar. Sei que é muito difícil a situação. Aí ela está em cima da cama e chorando, porque eu já tirei ela de dentro da banheira que estava chorando. Aí aqui está sujo demais, o chão todo melado de leite e ela chorando em cima da cama. Eu fazendo de tudo para ver se termina, mas não teve jeito. Eu nem terminei, porque é bem difícil, viu? Ainda bem que esses dias ela está deixando eu fazer alguma coisa, nem que seja pela metade, mas estou fazendo. Eu queria muito terminar de passar o pano aqui nesse vão todinho, só que como ela está chorando, se rasgando, eu vou pegar ela, vou dar um banho, dar o leite e ver se ela dá um cochilozinho lá embaixo, porque aqui em cima é muito quente para ela. Aí eu vou ver se ela dorme, né? E aí